Nós não tivemos o mesmo nível, mas nós fomos, dentro do que nós tínhamos planejado, conseguindo atingir os resultados. Nós fomos razoavelmente bem na primeira etapa, depois entendemos que tivemos um jogo ímpar, diferente com o Chile, porque era um jogo muito disputado, uma guerra praticamente. Depois jogamos, não muito bem, mas bem contra a Colômbia, nós fomos evoluindo e chegando aos resultados. Quando chegamos com a Alemanha é que tivemos aquela dificuldade depois daqueles minutos que nós não sabemos como. Nós não tivemos o mesmo nível da Copa das Confederações, mas estivemos em um nível razoável para bom desde o início, enfrentando equipes diferentes e com melhores condições do que, quem sabe, aquelas que estiveram na Copa das Confederações, embora o Japão da Copa das Confederações era melhor, a Espanha tenha vindo, a Itália, o Uruguai. Então, nós tivemos um não no mesmo nível, mas em condições de enfrentar e passar obstáculos, que também é importante e que também fez com que nós chegássemos à semifinal. O único senão que podemos dizer foi esse jogo de ontem e os momentos cruciais.